Está na estrada o Rally Vinho da Madeira, mas a super-especial não arrancou sem antes pilotos e aficionados trocarem fotografias e autógrafos. As pessoas estão contentes por me ver aqui, eu também estou muito feliz de estar aqui em casa, no Rally da Casa, o grande Rally Vinho da Madeira, pronto, agora lá está, no Preparado 2023, com o grande objetivo de tentar ser campeão nacional. É um ponto alto do nosso campeonato, um Rally fantástico, um público fenomenal, portanto é um gosto muito grande poder vir cá sempre correr, já venho cá há muitos anos, chego aqui na liderança do Campeonato de Portugal de Rallys, gostava de sair daqui com a liderança reforçada. A moldura humana que se vê durante estes três dias é fantástica e, pronto, sentimos isso. São 61 equipas em competição ao longo de três dias e, entre tantos pilotos, um é mulher. Ema Falcón saltou para o volante aos 12 anos. Desde então, a espanhola nunca mais parou. A competir pela primeira vez na Madeira garante estar rendida. E aproveita para deixar uma mensagem a todas as mulheres aficionadas deste desporto. É difícil também para as mulheres, mas mais que nada porque não estão acostumbradas a ver muitas mulheres conduzindo. então, eu acho que, por isso, eles custa um pouco mais dar o passo. Mas temos a sorte de que cada vez há mais mulheres, tanto como pilotos, co-pilotos, comissários, técnicos. Então, pouco a pouco, eu acho que essas cifras vão aumentando. E são muitas, se não mesmo em maioria, as que estão na assistência. Gosto da adrenalina que nos faz passar o rali. Gosto do espírito de equipa que vemos no rali perante todas as equipas. O que é que gosta mais? A adrenalina dos carros a passar. A competição. A emoção vai continuar a reinar, agora nas Serras da Madeira.